Você consegue fazer deslocamentos de grandes quantidades de grãos, de produtos, usando um barco que vai equivalente a mais de mil caminhões, por exemplo. Vários comboios que navegam pelo rio Amazonas, eles são comboios que substituem tranquilamente mil caminhões. A questão é que o país, do ponto de vista de logística, ainda não despertou para isso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sempre falo isso porque eu não sei que horas que o pessoal vai estar vendo ou ouvindo. Hoje eu vou conversar com o Elisé Bulhões sobre logística na Amazônia. E aí, Elisé, tudo bom? Muito obrigado por pegar esse tempo para conversar comigo. Tudo bem? Opa, Fernando, tudo bom, cara? Prazer estar com você, estar com o pessoal aqui para conversar, para a gente conversar sobre esse assunto que, para mim, é bem interessante, na verdade. Esse assunto eu já trabalho, pelo menos, desde o século passado. Eu falo, brinco muito com o pessoal. Minha formação, eu sou engenheiro e administrador, mas a minha formação inicial, eu sou engenheiro civil. Tenho mestrado e doutorado na área de transportes mesmo. Minha vida foi sempre, eu trabalhei na área de transportes, especialmente, no caso, até na parte de transporte droviário no Brasil. Aí, na época, quando eu ainda não era nem graduado, ainda era estudante, né, graduando, né, eu trabalhava no antigo Departamento de Hidrovias Interiores do Ministério dos Transportes, da época, lá no final do século passado, né. Já em Brasília, é isso? Em Brasília, em Brasília. Dentro da estrutura do Ministério dos Transportes, na época, tinha a Secretaria de Transportes Aquaviários e tinham duas diretorias. Uma era o Departamento de Hidrovias Interiores e o Departamento de Portos Marítimos, né. E eu trabalhei, sempre trabalhei lá na parte de Hidrovias Interiores. E aí, minha formação foi toda, né, fui trabalhando, fui moldando minha formação, tanto acadêmica como profissional, nessa área, né. Aí, já são mais aí, pouco mais de 20 anos nessa área, né, trabalhando nisso. E à medida que eu fui, aí eu fui depois, eu saí, fui depois do estágio, formado, né, continuei trabalhando na área, com eles lá, com o pessoal, aqui em Brasília, né. Ainda tô em Brasília, agora tô em Brasília, só que em outro local, tô na Presidência da República, no Secretaria de Governo. E eu trabalhando com o pessoal, fui desenvolvendo, aí fui chamado, fui convidado pra fazer um mestrado em transportes, né, porque comecei estudando a parte mais de morfologia dos rios, fazendo uma, na época de graduação, indo um modelo matemático pra serviço de dragagem, derrocamento, até como, buscando um pouco uma relação de como a gente trabalha muito, é muito comum nas cadeiras de graduação de engenharia, né, na parte de hidráulico, hidrologia, então você trabalha a parte voltada pro setor elétrico. Isso dá uma consequência muito grande no Brasil, né, a gente tem uma engenharia de barragens, engenharia de usinas hidrelétricas, que não tem no mundo, assim, a capacidade, o conhecimento da engenharia brasileira, ela é, ela tá, ela é cinco maiores engenharias da parte de barragens, de usinas hidrelétricas. E só que o raciocínio, a gente sempre estuda, né, olhando por esse lado da cheia, né, e não olha o lado da seca que vai impactar no transporte. E como eu já tava na área de trânsito, já tava estudando muito essa parte de transporte, na graduação ainda, eu fui fazer meu trabalho de graduação, minha pesquisa de graduação fazendo cálculos invertidos, né, o raciocínio invertido do pessoal barrageiro, né, do pessoal pra transporte. Aí eu fui chamado pro mestrado depois, né, dois anos depois que eu formei, eu já entrei no mestrado, e fui trabalhar com logística, né, a proposta de pesquisa era logística, né, e a proposta era fazer um estudo logístico, com clusters logísticos pro São Francisco, né, porque o Rio São Francisco, ele, ele não vai pro mar, né, diferente do Rio Amazonas, diferente dos rios que compõem a região norte, você tem uma saída pro mar, no São Francisco não. só que aí o pessoal falou, ó, você vai ter problema pra cálculo de frete das empresas, pra avaliar realmente a possibilidade de uma matriz multimodal pro escoamento, usar o São Francisco como uma base multimodal. Então você usaria rodovias que já cruzam o Rio São Francisco, e ferrovias que estavam na época desativadas e ainda estão desativadas, né, não teriam cruzamento. Então, aí o pessoal acabou aí na pesquisa, ao longo dos dois anos, né, você acaba, aí eu mudei, tive que mudar o plano, o projeto de pesquisa, acabei mexendo com a parte de logística urbana, né, virei servidor público federal, né, sou do DENIS, do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, que absorveu as atividades daquele departamento de hidrovias interiores. Então, eu vou, quando eu entrei no primeiro concurso do DENIS, né, em 2006, né, quando eu cheguei lá, as pessoas que eu trabalhava, que era o estagiário deles, estavam nessa diretoria de infraestrutura com a Viara. E aí eu, logicamente, o pessoal me viu chegando lá e falou, ó, vem porque você conhece, pelo menos você que sabe de água um pouco, você conhece, trabalhou com a gente e tal, então, e eu fiquei lá até, até ano passado, né, fiquei no DENIS até o início de 2021. Aí, no final, no início de 2021, eu fui trabalhar, fui convidado para trabalhar no Ministério da Economia, né, na Secretaria Especial de Competitividade, fazer um projeto lá de um observatório de regulação. E aí, seis, quatro meses depois, o pessoal, né, fui para a presidência, me chamaram, o secretário de governo me chamou para tocar projetos aqui estruturantes de parte mais regional, né, e aí eu estou aqui agora, já tenho, cheguei aqui mais ou menos no meio do ano passado, meio de 2021. E eu fui fazer uma proposta de, um estudo de, uma avaliação econômica, usando o interior de opções reais. Que, na verdade, tipo, qual ficou a ideia, né, nós temos poucos recursos, os recursos para a infraestrutura, eles são recursos escassos, né, na matriz no Brasil, você olha até o próprio orçamento federal para a infraestrutura, no DENIT, vamos dar o exemplo da casa onde eu sou até servidor. Eles são 10 bilhões de reais, vamos colocar em número, se o orçamento DENIT é 10 bilhões, pelo menos 9,1, 9,3 bilhões é para o modo rodoviário. Você tem que manter, porque o custo de manutenção de rodovias, ele é muito grande, e existe uma carência, o pessoal fala muito, ah, mas o DENIT, vão concessionar, então, rapaz, o Brasil tem uma expectativa de 200 mil quilômetros de malhas a serem pavimentadas. Se pegassem todas as BRs que estão projetadas, planejadas, pelo próprio Aépoca DNR e agora a DENIT, nós temos algo em torno de 200 mil quilômetros de malha federal que deveria ser construída. A gente não tem 60, chega a 70 mil hoje. Então, ainda tem muita rodovia a ser construída, muitas rodovias, principalmente na região centro-oeste e norte do país. Então, a gente tem uma escassez muito grande, aquele orçamento gigante, você aí depois, esse residual de 0,7, 0,8 bilhões, 800 milhões, você tem que dividir com a parte ferroviária e a parte aquaviária. Então, você tem que saber dar um bom tiro. Na verdade, você tem que pegar aquele orçamento e fazer realmente coisas mais estruturantes, buscar e trabalhar de forma o quê? Na tese, era justamente escalonado. Você não criar uma infraestrutura como, por exemplo, as Eclos de Tucuruí que custaram ao longo do projeto, da execução dela, quanto da conclusão, mais de 1,5 bilhões de reais. Lógico, que foi ao longo da construção, da retomada das obras de Tucuruí e a sua conclusão algo em torno de cinco anos, depois da, quando retomaram, efetivamente. Então, você divide 300 milhões por ano, mais ou menos, e seria de investimento. Mas é uma estrutura muito grande. Então, você tem que pensar o quê? Precisamos do transporte hidroviário. Isso é fato. A gente tem oportunidade. A gente não é a Israel, nós não somos a Arábia Saudita, nós temos grandes rios, nós temos potencial hídrico enorme no país. Nós não somos países pequenos que usam muito bem como a Europa. Eu falo da Europa porque a Europa inteira está dentro da região amazônica. Então, eu falo, vamos comparar tamanhos geográficos, eles não têm os rios que nós temos. E na região norte, a gente tem o mais próximo da gente, nós somos maiores em questão de volume, questão, é os Estados Unidos, com o sistema dele, o Mississippi, Tennessee, Ohio. Então, você tem, você vê que tem muita similaridade. Então, você tem que aproveitar o que a gente tem. Então, você não precisa fazer grandes investimentos. Você faz investimentos de médio prazo. à medida que vai se consolidando o processo, a navegação, aí você busca o que? Uma expansão. É o mesmo raciocínio, eu falo muito pessoal, raciocínio igual o setor aéreo. Você não começa a construir um aeroporto, por exemplo, recentemente, aqui em Brasília, eu falo de Brasília, tem 10 anos que construíram a segunda pista do aeroporto de Brasília. saturou, você vai acompanhando o crescimento da malha, a quantidade de voos, a Brasília se tornou um hub estratégico de conexão do norte com o sul, e do sul pro norte, tá no meio, né? Então, é interessante criar um hub aqui. E aí, você aumentou muito a demanda e aí, se viu, falou assim, não tem mais como ser do jeito que tá, temos que fazer uma segunda pista. Então, você tem uma maturidade de projeto, você tem uma dinâmica de transporte que podia, as empresas foram consolidando, foram vendo as oportunidades de ter essa, de usar a Brasília como hub. E a mesma raciocínio que a gente tem que ter para o transporte hidroviário. E aí, tem uma diferença, né? Como eu falei, a malha é a logística do arco norte. Então, assim, aí minha tese foi isso, né? Aí eu mostrei que era mais interessante, inteligente, começar a aplicar esses conceitos de interior de opções reais em investimentos, principalmente no setor hidroviário, né? Por não termos essa quantidade de dinheiro para poder fazer, dar tiro para todo que é lado, você tem que ser muito mais objetivo, né? E também criar uma cultura, né? Porque é uma coisa que nós não temos no país. A cultura de transporte do modo hidroviário no país, ele não existe. Pouquíssimas pessoas sabem o que é um comboio, uma barcaça, sabem o que é um barco. Ah, o barco e pensam que o barco é assim, aquelas embarcações de veleiro, quando você depende da cidade onde você está, no mar, alguma imagem bonita, né? Mas esquece que muito pode ser deslocado e até do ponto de vista ambiental, agora, vez mais agora, com essa pegada ambiental, você consegue fazer deslocamentos de grandes quantidades de grãos, de produtos, usando um barco que vai equivalente a mais de mil caminhões, por exemplo. Vários comboios que navegam pelo Rio Amazonas, eles são comboios que substituem tranquilamente mil caminhões. Questão que a gente ainda não, o país, do ponto de vista de logística, ainda não despertou para isso, ainda está, assim, muito se fala, assim, pouco se fala, pela necessidade que nós temos, são nichos, na verdade, tem pouquíssimas pessoas que discutem os nichos, esse nicho especialmente, da multimodalidade, eventualmente o pessoal discute, mas não vai, fica no campo das ideias, discussões etéreas, então temos esse problema. Ainda hoje, a estrutura, quando a gente pega o mapa do Brasil, aí você vê as principais cidades do eixo da região norte, todas elas já têm portos, todas as grandes cidades, cidades médias e cidades grandes, elas já têm portos. Ok. O problema é que, normalmente, as infraestruturas, salvo alguns, por exemplo, vamos pegar no Rio Amazonas até, saindo de Belém até Manaus, só para ficar bem visual, pessoal, Belém tem vários portos, dentro da mancha urbana de Belém, que é o porto da década do século XIX, quando Belém, tinha sua pujança, tinha a interface, então esses portos, eles estão com problema da interface com a cidade, movimentação de contêiner, você chegar na área, né, qual é a alternativa? Você criar as novas zonas portuárias, na área privada mesmo, então você mudar essa forma, assim, você usar aquele porto de Belém, por exemplo, como um porto turístico, mudar, requalificar ele, até porque ele está no lugar, normalmente, na área central da cidade, já com toda uma infraestrutura montada, né, então é muito mais fácil você ter essa, essa questão, essa situação, então tem essa facilidade para você modificar e criar novas áreas, novas áreas, e aí nessas novas áreas, você trabalhar um pouco com áreas, distritos agroindustriais, por exemplo, você preparar uma região onde teria, que é muito comum, né, regiões, você tem áreas do município, onde você, mas o lado fora da área da mancha urbana, que vai ter problemas de desapropriação, a estrada, conflito urbano, né, você trabalhar essas zonas agroindustriais, um custo logístico muito pesado para a região norte é o quê? Você não consegue cargas de retorno, né, você sai de um polo industrial de Manaus, né, e vai direto para, saindo com produtos da zona franca, se for eletrônico, vai para o avião, pelo custo, né, se, dependendo das outras cargas, você vai até Belém, em Belém você pega uma rodovia, né, e você desce por Belém ali, né, agora, nos últimos cinco anos, a questão de cabotagem começou a ter um pouco mais de, é, interesse, até porque o custo ficou tão absurdo, porque aí a alternativa de cabotagem se tornou interessante, vamos ver agora com desobramentos, aí as regulamentações da BR do Mar, como é que vai andar, né, isso é uma outra questão, né, que está muito recente, né, da BR do Mar, ainda tem uma série de reglamentações, porque não basta ter a lei, né, tem que ter os dispositivos infralegais, o que efetivamente vai ser entendido daquele artigo da lei, né, de como vai ser trabalhado na prática, então, na região amazônica, né, que a gente tem no Arco Norte, lá a gente tem uma população dentro de grandes áreas, em áreas urbanas bem adensadas, capitais, sedes, polos, né, uma dispersão grande de população de uma renda muito baixa que demanda produtos. Explica para o pessoal o que que é o Arco Norte e qual seria a ideia por detrás do Arco Norte, porque as pessoas, algumas pessoas conhecem a ideia, mas eu creio que a grande maioria da população não tem a menor ideia do que significa o Arco Norte, né. Então, primeiro assim, o conceito do Arco Norte, ele é um conceito ainda do governo dos militares, aquela questão de integração, aquela ideia de criar realmente um cinturão, né, tanto é que tem uma BR-210 que ela sairia de Oiapó, que iria por cima, né, fazendo, passando por cima ali pelo Norte do Aldo Pará, projeto, na verdade, ele tinha a parte militar, né, defesa nacional, né, da segurança nacional, você criar uma série de bases, bases do exército, bases da aeronáutica, né, e também algumas, algumas locais da Marinha, né, algumas bases, né, eu criar infraestruturas de energia, né, trazer pro, isso era a década, final da década de 60, início da década de 70, né, quando começaram a Transamazônica, né, começaram a construção da Cuiabá-Santarém, né, o BR-163, a 364, que é a Cuiabá-Porto Velho, e depois vai até Rio Branco, né, e a 319, que vai de Porto Velho e vai até Manaus. Então, era a criação de uma infraestrutura de base, né, no primeiro momento, a parte, vocacionada a parte de segurança, fronteiras, que são extensões enormes, mas também buscando, o que, ligações de infraestrutura de transportes, né, criando, então, se criou uma série de pistas de pouso, né, que muitos foram abandonados, foram utilizados por outros fins, né, não listos, e essa parte de energia, que é fundamental, sem energia você não tem desenvolvimento, isso é um fato, né, todo mundo sabe disso, todo mundo gosta de um iPhone, né, mas não quer, não quer que o pessoal queime uma, um carvão, queime um óleo pra fazer, pra gerar energia térmica, mas quer o computador ou o iPhone funcionando. E o ar-condicionado também, né? O ar-condicionado geladinho e tal, pra não incomodar. Uma coisa que, é uma brincadeira que o pessoal de Manaus faz, em Manaus, pergunta qual é o nível de felicidade da pessoa, depende da quantidade de BTUs que ela tem no quarto dela, basicamente, essa é a ideia. Manaus, quem não conhece, que eu falo pessoal, pessoal, assim, acho que o Brasil, agora, espero que a gente consiga, aos poucos, até esse projeto é muito legal justamente por isso, porque com a entrada em canais do YouTube, qualquer um pode lá clicar, assistir, e você começa a mostrar mais a realidade, mostrar o que é o norte, o que é a região amazônica, que é uma Europa inteira, metade do território nacional está na Amazônia Legal, e todas as suas dificuldades, todas as suas necessidades, suas carências. Boa parte das pessoas do Brasil não tem dimensão da Amazônia, como tu disse, mais de 50% do território nacional pertence à Amazônia Legal, tem em torno de 25 milhões de pessoas na Amazônia Legal, e as distâncias são literalmente continentais, tu estava falando de Manaus para Belém, para fazer essa rota Manaus-Belém, que muita gente acha que é algo próximo, você leva três dias de barco, então, de balsa leva mais ainda, porque é um pouquinho mais devagar, e tal, então, assim, acho que é importante dar essa, também falar sobre essas dimensões, porque as pessoas, mesmo dentro do Brasil, não tem tanta, tanto conhecimento sobre isso. Isso é uma questão tão séria, assim, que infelizmente, nessa época, o que aconteceu esses dois anos de Covid, pandemia, é uma coisa que eu falava muito lá no início, pessoal, quando eu falava, só em Manaus tem o estado do Amazonas, o estado do Amazonas tem como parar, são os dois maiores estados brasileiros, só os dois juntos é quase, se não pega a Europa inteira, tira a Polônia, tira um pedaço ali da Ucrânia, e você tem uma Europa inteira dentro desses dois estados somente, né, e no caso do estado do Amazonas, toda a questão de saúde, concentra em Manaus, concentra em Manaus, aí eu falava, pessoal, vocês não tem ideia do que uma pessoa sair de Tefé, eu tô falando de cidades até estruturadas, que tem até base da Petrobras, né, Coari, né, uma pessoa sair de lá pra ir pra Manaus, ou ela vai de avião, e aí não é, quem tem, não é toda hora que tem avião. E é um avião pequeno, não é um avião desses aviões que você tá com a hora de pegar no aeroporto, né, é um bimotor, né, numa situação de emergência, ou você faz como a maioria das pessoas tem que fazer, pega um barco, embarca, e é no mínimo 20 horas de navegação, dependendo do local, né, então, assim, quando o pessoal olha os mapas, né, e pensa, eles não têm essa noção, né, só quando você vai pra lá, né, e aí só foi a questão do Arco Norte, justamente, era uma série de projetos que dariam uma estrutura, um fechamento de arco mesmo, né, garantindo infraestruturas. infelizmente, o que foi feito efetivamente foram as bases, os postos do exército, né, aquelas batalhões de fronteira, de fronteira de selva, né, e a maioria dos soldados do pessoal lá são da região, são índios, é bem interessante, são batalhões, a sua maioria de índios, né, porque a população é predominantemente indígena, a cabeça do cachorro lá, São Gabriel da Cachoeira, lá no norte, né, mas aí voltando à questão da logística, né, então nós temos essas características e a região, os maiores rios navegáveis, economicamente navegáveis do país, eles estão justamente localizados no arco norte, na região norte do país, na região amazônica. O problema hoje é o quê? Você aproveitar o que já existe, né, aproveitar o que já existe, que nós já temos, né, já Deus nos deu, né, essas condições desses rios, para fazer uma integração logística ou por rodovia, basicamente tem que ser rodovia, né, porque ferrovia só tem um projeto hoje, né, que é o do ferrogrão, né, que vai estar judicializado e eu não acredito num curto, no médio prazo ele sendo executado, né, por essas questões legais, né, essa judicialização, né, e aí eu posso, faço com paralelo no que já foi judicializado, né, pode ser que tenha uma mudança de entendimento jurídico e acelere certos processos, né, de liberação de licença e tal, mas com o que eu observo em novos enfecimentos de infraestrutura, principalmente na região amazônica, o tempo de análise, o tempo de liberação de licença, de autorizações, ele é muito maior, são em média mais de 10 anos. Depois a gente vai conversar sobre o futuro, mas no presente, é, quão complexo é você aprovar um projeto de infraestrutura, um projeto infraestrutural para a logística na Amazônia. Grandes portos, por exemplo, a gente estava conversando sobre Miritituba, eu vivi boa parte da minha vida em Santarém e sei da dificuldade que os armadores têm para tentar aprovar um porto na cidade ou na região metropolitana, que seja lá, é uma região metropolitana. Então, as próprias estradas, a coisa da ferrogrão, eu não sabia nesse momento sobre a judicialização da ferrogrão, quão difícil é comparado a outros ambientes no Brasil que já são complicados, isso já se sabe, já é complicado, quão difícil é, quão mais difícil é na Amazônia conseguir fazer esse tipo de coisa? Tudo que se trata da Amazônia já entra uma discussão no meio ambiente, tá? As questões de sustentabilidade, nós temos no Brasil, por mais que o pessoal questione, nós temos grandes, extensas, tanto parques nacionais, florestas nacionais, então são áreas de preservação permanente, algumas que você não pode nem adentrar, e também nós temos muitas comunidades indígenas, muitas... Mesmo as áreas legalizadas, Elisa, eu sei porque eu conheço bastante a gente que trabalha com agronegócio, que tem fazenda e tal, mesmo as áreas legalizadas, o percentual de proteção que você tem, você é obrigado a manter em algum lugar o espaço de 80% da área, então você só tem de fato acesso a 20% da área que é sua, o resto você tem que... E eu não estou falando mal disso, eu só estou colocando um fato, o fato é que é necessário a preservação. Eu falo isso muito para o pessoal, principalmente assim, pessoal da cidade, eu falo assim, pensa o seguinte, você vai comprar um apartamento, aí você compra um apartamento de 100 metros quadrados, se esse apartamento seguisse a mesma legislação de proteção do Amazon Legal, o Cerrado é diferente, é 50%, o Amazon Legal é 80% de reserva legal, você compra seu apartamento de 100 metros quadrados, mas você só poderia usar 20 metros, em função disso, essa questão da reserva legal, toda essa questão da proteção, o desenho do projeto, ele acaba sendo um projeto mais caro, do ponto de vista do próprio desenho, da engenharia mesmo, da própria engenharia, do sentido estrito da engenharia, fora as questões, fora as questões de você ter todas as questões ambientais que têm adjacentes. Existe também em vários momentos em licenciamentos ambientais, o pessoal aproveita esse investimento de um privado, de uma road, de uma empresa, fazer um terminal privado, por exemplo, e aproveita para socializar algumas melhorias para a cidade. Então, o exemplo maior foi de compensações ambientais da usina hidráulica de Belo Monte, todo mundo sabe, foram mais de 10 bilhões de reais condicionantes que foram atendidas pela Norte Energia, o consórcio executor de Belo Monte, que não tem nada a ver, não tinham nada a ver com o corbisa de uma execução de meios elétricos. Construção de dois hospitais, uma estação de tratamento de esgoto para a cidade inteira, uma série de acessórios penduricais que não são, que se você não fizer aquela condicionante, você não tem licenciamento de operação, você não desenvolve o projeto, mas isso tem custo, isso tem custo financeiro, isso tem custo temporal, porque você tem que atender uma série de outros elementos que são diferentes daquilo que você, você quer fazer um terminal, um porto fluvio marítimo, um porto fluvial de grande porte, grande porte, só um parêntese, que vai movimentar por ano 5 milhões de toneladas no máximo, não é que também, grande porte não é um porto chinês, só para você ter ideia, no complexo de Miritituba hoje, com todos os terminais lá, eles têm capacidade instalada de 15 milhões. Quantos terminais já estão instalados em Miritituba hoje, sabe? Em Miritituba, são acho que 8 ou 10. São 10 armadores diferentes, 10 empresas diferentes, que recebem grãos que têm seus terminais de vários portos, empresas maiores, Hidrobias do Brasil é um, por exemplo, e que recebem, são as três, elas fazem essa interface. E elas já estão de lá despachando em navios ou elas ainda estão colocando em balsa para fazer o transbordo para navio em outro local? Então, pelas características do Rio Tapajós até aquela região, é por balsa. Mas tem algumas balsas na época, aí é aquilo que eu falo, eu comento muito até com alunos meus quando eu dava aula, eu falo, olha só, a gente já tem que aproveitar muito aquilo que, a sinergia que nós já temos. Então, a nossa sinergia, por exemplo, nós temos período cheio e período seca. No período cheio, o rio está com calado, ele consegue, você consegue 6 metros de profundidade, então você pode o quê? Fazer comboios, combinações de grandes comboios fluviais que podem levar 60 mil toneladas. 60 mil toneladas de grãos, você é um navio Panamax, então você já pode, com essa viagem, você pode ir para um outro porto, Santarém é um, que já pega navios Panamax, ou você vai para Belém, então tem vários já, do Rio Amazonas, que o Rio Amazonas é o grande autobã, é a grande autoestrada dos rios nacionais. E tem vários, porque várias outras estradas, de estradas de água, de grande porte também, mas o maior de todos, tem lugares no Rio Amazonas que estão 20 quilômetros de largura. É, eu estava, só para falar para o pessoal, eu estava comentando com, eu estou morando nos Estados Unidos atualmente, eu estava comentando com o pessoal que a largura do rio é 20 quilômetros, aí eu falei para o pessoal, aí o pessoal olhou para mim assim, como assim 20 quilômetros? É, é, é 12 milhas de largura, 12 milhas de largura, um rio, a parte mais estreita do Rio Amazonas, para as pessoas que não sabem, é na frente de Óbidos, é uma das partes mais estreitas, que tem 7 quilômetros de distância de uma ponta à outra do rio. Então, só para, só, de novo, para as pessoas terem noção das distâncias e do tamanho das coisas que a gente está falando. Não, lá é tão interessante, que, por exemplo, um dos projetos que eu propôs lá na DENIT, eram dois projetos estruturantes de hidrovias, né, um era para cartografia, né, você ter realmente cartografia, cartas náuticas atualizadas, né, num projeto, numa parceria com a Marinha do Brasil, e o outro de sinalização, um era o ProCarta, né, o projeto de cartografia nacional, e o outro era o ProSinaco, que era de sinalização aquaviária. Aí me falavam, perguntavam, ah, o Rio Amazonas, eu falei, meu amigo, esquece o Rio Amazonas, não tem que botar a sinalização no Rio Amazonas, não, ele é tão largo, você tem que ter o quê? Boas cartas náuticas, né, cartas náuticas, eletrônicas, usando tecnologia que existe agora, e você não precisa, você não precisa fazer dragagem ali, que não vai ter, não tem sentido ali. Na região amazônica, você não precisa, até porque não tem, a gente não tem condições para isso, né, de dinheiro, né, de sair fazendo uma rodovia, em tudo, que é fazer todo o mapa que estava previsto. Você tem, tem que ter as estruturas, aquelas rodovias estruturadas, a 163, por exemplo, foi concluída agora, né, e, dali, você usar o quê? Aquele rio, né, aquela estrada de águas que você tem, criando o quê? As oportunidades, principalmente, para o que é a principal utilização para gerar riqueza. E hoje, o Brasil, esses últimos quatro anos, está se mostrando, assim, a questão do agronegócio foi crucial, né, para a sobrevivência do país, né, para manter mínimo, níveis mínimos de renda, né, do país, e o agronegócio mostrou muito a pujança dele, né, as pessoas que estão vendo mais a importância do país, ser um país aqui de exportador de agrícola, né, ser o celeiro realmente do mundo, né, mas as comidas, o cara não vem aqui buscar, não é aqui no restaurante que o cara vem comer, então você tem que levar essa comida para os locais onde o pessoal tem, está mais hábito por comida. E essa característica, o modo hidroviário, ele casa muito bem com esse tipo. Você pode transformar essa logística. Lógico, o mais importante é você criar canais logísticos de ida e vinda, e não ter o cara navegando, saindo, descendo o rio, levando uma carga e aquela empresa, né, voltando com a embarcação, sem nada. Vazio. Vazio. Então, o cara faz? Faz, lógico que faz. Ele vai botar isso no frete. Ele vai cobrar o dobro. Ele vai cobrar o dobro. Isso aí não existe, não tem que... E tem que ser isso mesmo. Eu falo para todo mundo, a gente não tem hidrovia no Brasil, né, hidrovia é uma classificação onde você tem a intervenção humana no rio, você consegue controlar, você consegue predizer vários fenômenos, lá você consegue navegar com segurança, você tem informações, então, o Brasil você tem muita navegação com o pessoal, porque eles são práticos naquele rio. Essa é a realidade. Mas tem um rio específico, que é o Tietê, no estado de São Paulo, que ele tem vários, pela característica do estado, pelo tamanho dele, é um rio pequeno, né, até de... ele não chega, a parte navegável dele não chega nem a 600 quilômetros. pelo início da agricultura, no centro-sul ali, na região de Jatai, região de São Simão, ali no sul do estado de Goiás, Mato Grosso, ele se tornou o quê? Um grande, um rio que tinha muita movimentação de grãos indo em direção à cidade de São Paulo, indo mais próximo à cidade de São Paulo. Só que, nos últimos 15, 10 anos, ele já teve duas paralisações paralisações por causa do estresse hídrico. Deu-se preferência a usar, a consumir, a gerar energia, né, nas hidrelétricas do Tietê, né, do rio Tietê, e isso afetou a navegação. Teve um período, ficaram mais de 20 meses a navegação paralisada, né, os bombôs, isso quebrou, assim, o fato, o que acontece? Quebra toda uma cadeia logística. Sim, as empresas param de funcionar, vai demigir todo mundo, vai sair, aquela empresa não vai, aquele, uma das coisas que as pessoas, que o Covid trouxe para quem prestou atenção, né, foi que você não, simplesmente, aperta no botão do pause e amanhã aperta no play de novo. A infraestrutura logística, ela funciona porque ela está constantemente funcionando. Os problemas com os containers, aí, a gente está vendo até agora e deve demorar algum tempo ainda para resolver por conta dessa, desse fluxo que tem que acontecer para poder continuar a logística funcionando. Então, né, Fernando, o que aconteceu, né, gente? O problema desse aí que não foi um problema local somente, ele afetou a confiabilidade do sistema. O investimento de empresas na área de infraestrutura, você tem que, o retorno de investimento é 10, são 15 anos, é fazenda, ah, eu quero plantar eucalipto para não derrubar as florestas para usar eucalipto de reflorestamento. São 5, 6 anos para que o pé de eucalipto ele esteja pronto para o fim que existia, ou para o celulose, ou fazer móveis, enfim. Então, tem esse tempo aqui de maturação do projeto, né, do investimento. E aí, teve esse problema e esse ano teve de novo. se achou que aquele caso ia ficar na história, né, e ele se repetiu. Então, o prejuízo, ah, deixou de movimentar as cargas, não, as cargas continuaram, a soja produzida continuou descendo, só que ao invés de descer pela hidrovia, ela desceu pela rodovia. Ganha o quê? Custou muito mais, o frete aí encareceu, ah, encareceu o alimento, encareceu, encareceu por quê? Porque a logística, era preparada para um modo, com custo, e nessa necessidade, né, essa falta de visão, de estruturação da cadeia, logística, deu solução? Se dá a solução, você não vai deixar de entregar, só que ela vai custar mais. Bom, já para a gente se encaminhar para o final, olha, realmente é uma aula te escutar, é um prazer sempre e eu provavelmente no futuro vou querer te ouvir sobre outros aspectos, mas eu queria para a gente fechar que tu falasse sobre dois pontos que eu acho que são relacionados, né? Qual é o papel que tu vê para o Estado no desenvolvimento da região amazônica, né? Tanto, especialmente o federal, nível federal, nível estadual, e uma pergunta correlata a essa, onde tu acha que a gente pode estar daqui a 10, a 15 anos? Onde tu acha que a gente vai estar a região amazônica em termos de desenvolvimento daqui a 10 ou 15 anos? Então, vamos lá, vamos tentar fazer exercício curioso, interessante de previsões, predições, né? É, bom, eu acho que, assim, a gente está num momento agora, assim, esse governo, algum, acho que a minha, o pessoal está explorando muito essa questão de liberdade econômica, tá? Então, onde é que o governo, acho que o governo cada vez mais está se mostrando nisso, se deixar as pessoas se deixarem empreender, já, se não atrapalhar, já está ajudando muito, acreditado que a gente tinha, se a pessoa não atrapalha, já ajuda demais, né? Então, tivemos algumas mudanças, né? Na forma, tem a BR do Mar, teve a nova lei dos portos, né? Então, se facilitou, teve uma facilitação para a construção de terminais, que o grande problema logístico na região amazônica são terminais, você tem que ter terminais para a escola produção, né? Então, quando o governo, quando a gente, assim, se eles não criar impedâncias, né? Que durante muito tempo você criou muitas impedâncias, muitas regras, muitas questões, quando você começa a tirar um pouco, não é que vai acabar, sair, acordar um dia, a gente não vai ter nenhuma regra mais para empreender. Mas quando você começa a mostrar caminhos, né? De, ó, o governo não vai ficar te perturbando, vai querer criar muita regra, eu queria te cobrar para ir, para você empreender ali. Ó, eu te dou uma autorização, se você tiver autorização agora para investir em ferrovias, na área de transporte nossa, você está com autorizações. Tem mais de 20 autorizações já dadas, né, pelo Ministério da Infraestrutura para a construção de ferrovias, né? Vai ter problema? Lógico que vai ter problema, vai ter questionamentos, vai ter questionamentos. tem gente que já está operando, né, com as malhas e vai questionar, enfim, a tendência é o quê? Se não se não criarem novas regras, rapidamente as regras o pessoal já entende, já entende, já entende, já entende, internaliza e segue e vai buscando as alternativas para garantir o negócio. E todo mundo tem que fazer. Com relação, com relação a isso, eu acho que só para fazer um breve comentário, a tua percepção vai de encontro, é de acordo com a percepção do pessoal que eu tenho conversado na Amazônia com os empresários. Muito ajuda quem não atrapalha e o empresário, o empreendedor amazônico, ele não quer destruir a cidade, ele não quer destruir a Amazônia, ele não é essa a ideia, ele quer melhorar de vida mantendo a região amazônica mantendo as belezas naturais, etc., a diversidade natural, mas ao mesmo tempo ele quer ter a liberdade de executar aquilo. Não adianta a gente querer ficar de Brasília ou de São Paulo tentando impor algo ao povo amazônico entendido de uma maneira bem abrangente. E por fim, onde tu acha que a gente vai estar daqui a uns 10 ou 15 anos? Está tendo uma aceleração muito grande na parte de telecomunicações. Estão fazendo toda uma parte de cabo fibra ótica. Acho que até o fim desse governo todos os municípios na Calha do Amazonas Solimões já vão ter cabo de fibra ótica, tecnologia de quinta geração de celular. Isso tudo vai dar o quê? Vai dar um salto de integração da região que um dos grandes problemas de infraestrutura também era a falta de comunicação. Sim, sem dúvida. Não ter como ter uma comunicação mais efetiva principalmente com os mercados de consumo por exemplo. Então se você não conseguia vender seu produto por exemplo seus produtos com selo amazônico que eu acho que são produtos de valor agregado cada vez mais no país não só no país mas no mundo. O pessoal busca muito esses produtos naturais a questão da floresta isso que você falou aos empreendedores isso sempre foi. Eles foram para Manaus no final do século XIX não era o que é hoje foram empreender foram explorar borracha foram e criaram a infraestrutura Belém quando no século XVI XVII quando criou a vila de Belém depois foram desenvolvendo aquilo ali não era o que é hoje. Por natureza quem é da Amazônia a natureza já é uma natureza empreendedora porque o ambiente do ponto de vista de ambiente da floresta umidade calor assim ele não é friendly é hostil mesmo é hostil exatamente é um ambiente hostil para qualquer coisa inclusive para o empreendedor então sim mas ele também mas por estar lá e por conhecer eles tem muito eu vejo eu fico muito feliz quando eu converso muito com meus amigos da região norte eu vejo assim muito orgulho de serem como são do povo miscigenado de serem assim de estar no local com uma biodiversidade enorme com alternativas que com a cultura que vai da culinária vai das artes é muito interessante e isso é interessante assim onde daqui a 10 anos onde uma integração maior eu espero que o pessoal do centro-sul eles consigam ter mais com essa tecnologia com essa integração na tecnologia eles consigam entender mais e ter mais ganhos também ter mais trocas trocas culturais trocas comerciais você ter os produtos você conseguir divulgar mais mostrar esse selo verde a selo da natureza eu espero que daqui a uns 10 anos essas questões logísticas a gente consiga vencer algumas barreiras ainda acho que a barreira da comunicação está vindo está começando acho que ela consegue ser quebrada nos próximos 10 anos ajuda muito isso a parte física enquanto a gente não tem o teletransporte a gente tem que usar os transportes físicos físicos a gente consiga ter um entendimento se o pessoal se conseguir infelizmente eu não acredito que em 10 anos a ferrogrão vai ser concluída se continuar nessa se a tendência jurídica judicializada continuar eu não consigo não vejo ela sendo concretizada em 10 anos nos próximos 10 anos mas a rodovia a BR você cada vez mais utilizar e começar a quebrar um pouco esse paradigma começar a entender que você não precisa chegar com a rodovia até lá na beira do mar para você transportar você pode usar um rio você pode usar um pedaço de um trecho rodoviário fazer um tombo de uma rodovia criar mais responsabilidade ambiental socioambiental das empresas fazendo essas parcerias para esse tipo de uso de duas modalidades rodoviário com hidroviário ou até dependendo de um trecho ferroviário e hidroviário como já tem ferrovia com rodovia no centro sul então não ser uma coisa tão diferente e a gente aproveitar aquilo que a gente já tem porque já existe já está lá você não precisa Deus já deu várias grandes rodovias com estradas de águas para a região norte a gente precisa o que? fazer pequenas melhorias e deixar o pessoal deixa o pessoal empreender qual o problema? ah, não estou tendo problema tal vamos ver como resolver o problema específico porque mais uma vez o problema de Santarém não é o problema do pessoal em Manaus não é o problema do pessoal em Oriximinar não é o problema do pessoal em Boa Vista não é o de Porto Velho podem ter algumas questões similares mas sim quando você vai resolver o problema que você vai no detalhe daquela região daquele estado daquele município daqueles vários municípios em volta eles têm características diferentes então o pessoal tem que entender não é uma solução que vai resolver tudo e a solução vem daí mesmo da região norte eles têm eles sabem porque eles vivem isso eles vivem todo dia a vida deles é na rabeta a vida deles é no comboio a vida deles é na beira do rio da barranca sobrevivendo resolvendo e dando solução excelente te agradeço muito pelo teu tempo Elisar a gente com certeza vai voltar a falar sobre outras coisas vai ser um prazer agradeço muito espero que vocês tenham aprendido tanto quanto eu aprendi muito obrigado Elisar até logo tchau tchau abração a gente vai se falando abraço amigo tchau 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 tchau